A história se revela nos equipamentos usados ao longo dos anos. E uma história muito especial. Vai além da função que cada peça dessas desempenhou durante a sua vida útil. São equipamentos que ajudaram a fazer e a contar a história da região através da Rádio Selinalta, TV Sudoeste e Rádio Movimento FM. Ao todo, 138 peças que vão desde os transmissores analógicos das três emissoras passando por microfones, mesas de áudio, telefones, rádios até roupas usadas por um homem ícone da comunicação e religiosidade, Frei Policarpo Berri. O trabalho de catalogação de cada peça foi realizado pelos acadêmicos do curso de Publicidade e Propaganda do Unidep. Nós iniciamos a conversa dividindo a nossa turma em grupos para dividir as tarefas. Nós tivemos cada grupo responsável por algumas tarefas. Teve o grupo de documentação, o grupo de jornalismo, o grupo de catalogar as coisas. E nós, ao todo, juntamos essas histórias e ajudamos vocês a montar essa estrutura. Sempre gostei muito de ir ao museu. Nas viagens que eu tive a oportunidade de fazer, eu sempre vou visitar. Porque, para mim, olhar para a história, para o passado, é uma das coisas mais importantes. Porque, a partir do passado, a gente pode pensar no futuro, o que a gente pode melhorar. Então, para mim, eternizar toda essa história, ainda mais aqui da região, fazendo parte, é incrível. É uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência que trouxe muito aprendizado também. Tanto a gente resgatar um pouquinho dos instrumentos que foram tão importantes para a história da rádio da nossa cidade, né? E resgatar esse passado, que ele pode acabar se perdendo se a gente não trazer à tona, tanto nas escolas como na nossa cidade mesmo. O museu, além de preservar a história, vai servir de objeto de estudos e pesquisas. Justamente para rememorar e reverenciar essa história tão bonita, né? A história da Rádio Selinauta, da Rádio Coméia, da Fundação Selinauta de Comunicação. E o papel da Fundação, tanto para a história da comunicação, quanto para a história da cidade. Mas, sobretudo, preservar essa história. Eu acho que uma cidade, ela só é sustentável quando ela consegue preservar, além de todo o ecossistema social, a sua memória, a sua história. Então, para que as futuras gerações possam ter um ambiente onde possam vir e conhecer essa história, mas que a gente possa preservar e, quem sabe, até inspirar futuros comunicadores. Porque, a partir do momento que a gente conhece a história, a gente preserva também essa história. E aqueles que fizeram parte dessa trajetória tão importante, tanto para Pato Branco, quanto para a comunicação. Foi bonito de ver quando os estudantes de marketing e propaganda, quando começaram a ver equipamentos e, por espanto deles, como era o rádio antigamente, né? Então, quando eles começaram a ver o equipamento, ver como funcionava, e colocar isso agora dentro de um tempo, dentro de um período, foi algo muito importante. E aí a gente deve muito aos professores e alunos da Unidep para que esse museu pudesse estar aberto para a comunidade. A inauguração do Museu Frei Policarpo foi nesta semana do Centenário do Rádio no Brasil. Célio Ruaro e Margarete Camargo descerraram a fita. Os colaboradores, especialmente os que estão mais tempo na rede Selinauta, se emocionaram ao rever equipamentos que fizeram parte do dia a dia do trabalho. Quando eu comecei, no dia 28 de abril de 2003, me deparei na primeira chegada com essa mesa de som. Porque foi aqui que eu aprendi, olhar aqui o vinil, o acai, o telefone, muito usado nas transmissões esportivas, assim, é a volta ao passado. Você chega aqui, você fica emocionado. Nem lembrava mais como era uma mesa de som, um acai que o pessoal não conhecia. Na época a gente trabalhava, mesa diferente, enfim, muita coisa diferente e a tecnologia veio para substituir isso aí. E hoje em dia o pessoal não conhece. Esse museu vem para que possamos aí, as gerações aí, possam rever novamente como era se fazer a rádio antigamente. Para quem fez e ainda faz parte da história da rede Selinauta, ver o passado através dos equipamentos expostos aqui é valorizar também a história de vida das pessoas que por aqui passaram. Acho que esse resgate é fundamental para a história, para isso não se perder, né? A iniciativa é maravilhosa e isso mexe muito com as nossas emoções, né? Com o nosso resgate afetivo, porque agora eu vendo aqui, tudo me lembra muito a gente mexendo no equipamento. Além dos equipamentos já catalogados pelos acadêmicos de publicidade e propaganda do UNIDEP, novas peças farão parte do acervo, como fotos e instrumentos litúrgicos de Frei Policarpo, até uma agenda pessoal do religioso. A partir de agora, todo esse espaço, todo o acervo do Museu Frei Policarpo está aberto para a comunidade. Porque a gente não quer só mostrar o museu, a gente quer mostrar a nossa infraestrutura, seja das duas rádios, também da própria televisão. Então, de segunda a sexta-feira, num horário já previamente demarcado, né? Pode ligar, pode entrar em contato com a nossa recepção, que daí a gente agenda o horário para que as pessoas possam acompanhar esse museu, isso de forma presencial. E virtualmente, nós só dependemos aí de a gente lançar o nosso novo portal, qualquer lugar do mundo pode acompanhar e pode visitar o nosso museu.